Você que acompanha o Ver Mais já sabe que aqui é um espaço para mostrar boas histórias, para mostrar a nossa gente, para inspirar você. E tudo você vai acompanhar na vivência de uma mulher aqui do Sul, que já era ícone na área em que atuava, e que encontrou um novo caminho durante o isolamento social, o de fazer pães com fermentação natural. O resultado você vai ver agora. Vem comigo! Chegamos no espaço da Ellen Rampinelli, um espaço incrível. E é daqui que ela tem a sua história com os pães. Ela, que é artista plástica renomada aqui na nossa região, das telas, ela passou a sua arte para os pães e ela ensina as pessoas. E a gente veio conhecer essa história. Vem comigo! Seja bem-vinda! Obrigada! Vamos lá, então! Ellen, obrigada por nos receber. Que espaço lindo, que energia incrível que tem aqui. Muito obrigada! O prazer é todo meu. Seja bem-vinda. E esse é o espaço onde acontece a nossa experiência com o pão. Eu queria saber, então, como é que você é artista plástica, 20 anos pintando, lecionando, e passou das telas para o pão? A gente veio, eu e o meu marido, a gente veio pra cá, depois de um período de férias, pra gente esperar, então, a pandemia passar. Ficamos praticamente 60 e poucos dias. E aí que começou a história do pão. Eu começava a fazer um pãozinho caseiro, só que o pão sovado, ele dava um certo desconforto abdominal, e eu fui pesquisar o que causava isso. E aí eu descobri, então, era um tal de fermento que me incomodava. Mas existia um fermento natural que deixaria eu mais à vontade e poderia consumir o pão. Aí que começou a história do pão e a fermentação natural. Exatamente. Esses são os fermentos naturais. Tem até nome, pessoal. Nome. É o Júnior e a Cissa. É, o Júnior e a Cissa. Como é que faz? Como é que começa isso aí? Começa água e farinha. Todo dia, tu tira um pouquinho e alimenta com água e farinha em determinada proporção. Começam a criar gases que fazem o fermento, faz a fermentação dessa mistura. Para fazer um pãozinho, eu preciso de, no mínimo, 30 gramas de levedura, sim, né? Para alimentar, para ela crescer, para poder fazer o meu pão. Sim. Ele vai dar um pão em torno de 600, 700 gramas. E nós já temos até um começo aqui, né, Linda? Isso. Gente, que legal, que interessante isso, hein? E daí, como é que faz? Você trouxe um pré-pronto, né? Tem alguns processos. Desde a primeira mistura da água e da farinha, né? Antes do sal, vai o fermento, né? A farinha, o fermento, o sal. E depois começam as dobras. Quatro séries de dobras, 12 horas de fermentação. Para crescer. A frio. O que ele está? Ele já fermentou, já fizemos todo o processo. Ele está pronto para ir para o forno. Tá. Então, agora, a gente vai fazer o processo. Então, agora, a gente vai virar o pãozinho. E eu gosto sempre de fazer os desenhos, que é a assinatura do padeiro, como a gente chama. Eu gosto de fazer esse raminho de trigo. Ele está prontinho para ir no forno. Eu vou botar o pãozinho dentro. Tudo isso faz parte do processo. Quanto tempo você deixou essa panela, Helen? Quase no forno. 45 minutos. Ó, faço um pouco de vapor. Quanto tempo que vai ficar aqui, Helen? Vai ficar 25 minutos. Tá. Ele assim, com a tampa. Com a tampa. É. E aí, deu 25, a gente tira a tampa e termina a parte de dourar o pão daí. A panela, ela tem um ambiente ideal para o pão dar o salto de forno, crescer. Porque quando nós tirarmos a tampa, ele vai estar branquinho ainda. Porque se criar a casca muito rápido, ele não vai conseguir se expandir. Enquanto o pão está assando, a gente vai conseguir entender melhor toda essa história, desse ambiente, onde a história do pão, da Helen, nasceu. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o restante dessa reportagem, dessa história. Gente, que legal. Está junto de você, está aí na sua casa e hoje você está conhecendo, então, a Helen Rampinelli. Daqui a pouquinho, hein? E aproveitando que a gente falou da Helen Rampinelli, nós vimos agora há pouco a arte de fazer pães dela. Mas essa não é a única arte que a Helen Rampinelli faz. Já que ela tem uma carreira de destaque nas artes plásticas, estando naquele ambiente maravilhoso, eu não poderia deixar de falar deste talento incrível dela, não é? Confira. Enquanto o pão está assando, a gente está conhecendo esse espaço incrível aqui da Helen, que é quase uma galeria de arte. A Helen, então, tem essa história, são 20 anos como artista plástica. É, mais de 20. Olha só, e nós temos aqui uma das suas obras, Helen, que linda. Essa fez parte, assim, logo no início, quando a gente resolveu montar esse espaço, né? Cada canto tem uma história. A gente tem coisas da minha mãe, da minha sogra, tem móveis que fizeram parte da família, né? Que a gente restaurou. Essa aqui já é uma outra técnica de um outro período, né? Ela foi criada naturalmente, não foi desenhada. E aí, em cima, eu recrio essa paisagem. Dos traços que a tinta surgiu, né? Eu consigo recriar a paisagem. Essa aqui também foi numa outra fase, né, Gisele? E foi aproveitada uma porta de um móvel. Eu usei elementos que eu já trabalhei também, e elementos naturais, né? Da fibra de coqueiro, a palha de bananeira e o papel machê, que foi sempre presente no meu trabalho. Ellen, então, os cursos estão um sucesso, né? Você acabou, as pessoas gostaram e trouxeram isso do período do isolamento social. Essa questão de estar fazendo a sua própria comida. E como é que está isso agora, de dar aula? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu já estou na 18ª oficina. Graças a Deus, a pandemia deu uma aliviada. E a gente está com 15 alunos por turmas. A Ellen contando, então, a história, né, de como nasceu essa arte nos pães. Dentro desse contexto, ela explica pra gente também a questão da embalagem. Como ela está apresentando esse material. Que tem, né, Ellen, tudo a ver com a história do início da pandemia. Conta pra gente, então. A pandemia, ela trouxe muita coisa boa também. E uma das coisas foi a gente observar esse espaço da natureza, que eu tive muito contato com ela. E eu coletava, fazia podas e coletava esse material da natureza. E quando eu comecei a comercializar os meus pães, eu achei necessário e interessante trazer esse período em relação às podas. Então, eu comecei a fazer pequenos arranjos com as folhas e flores secas. Aí eu tive todo esse período, né, que desenvolvia a questão do pão, a história do pão. E mais tarde, quando eu comecei a comercializar os produtos, eu senti necessidade de trazer esse contexto, essa história, parte dessa história na minha embalagem. E é um significado e uma mensagem, nós temos aqui, nós temos nesse aqui também. E tem a guirlanda maravilhosa. A guirlanda foi uma das primeiras peças que eu fiz na pandemia, né? Tudo com período, flores daquele período. Dá pra sentir, ó, o cheirinho, gente, cheirinho de matar. Olha só a textura. Gente, olha aqui, tá voando a crocância e a maciez por dentro. É algo realmente incrível, Ellen. Então, o pão me ensinou isso também na pandemia. Que ele, com três elementos, a água, a farinha e o sal, eu consigo fazer esse... Por isso que eu acho que ele é sagrado, né? Ele sacia, ele agrega, ele abraça. Vamos brindar, então, Ellen, a sua história e que sirva de inspiração pra todos aí de casa. Tá bom? Um brinde. Obrigada. Vamos aos pães, né? Que demais, Ellen. Muito obrigada por compartilhar essa história. Parabéns pelo seu sucesso, pela sua simplicidade. Que bom a gente mostrar aqui no Ver Mais Histórias como a da Ellen, né, gente? Bacana demais, Ellen. Beijo no seu coração.